Olá, olá meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, vambora? Tá começando! Tá começando mais um Hora D, graças a Deus! Comecinho de semana, mais um dia, gente avançando. E é claro, até as 13h30 eu te faço essa companhia. Companhia boa, companhia gostosa, companhia de esperança e de muita coragem. Vambora todo mundo junto? Vambora! Vambora, você que tem em casa, tá se organizando, tá com a meninada, hoje não foi trabalhar, tá dodói. Calma, vai tudo dar certo, tá? Vamos juntinho? Até as 13h30 eu tô por aqui fazendo companhia pra você, desde a primeira colherada até a última, tá? Se Deus quiser. E claro, a gente já começa destacando pra você todas as informações, sempre, claro, direto do jornalismo, com muita responsabilidade. E destacando, inclusive, que bombeiros, o corpo de bombeiros, eles encontraram o corpo de um urbanista, desaparecido lá no município de Morros. E uma colisão envolvendo duas carretas deixou um condutor morto no campo de Peris. E uma mulher foi presa em flagrante, transportando 12 quilos de maconha. E ela estava indo de São Luís para Itapecuru, Mirim. E mais de 5 mil pessoas já receberam a dose da esperança da Covid-19, ficar imune, não só aqui na capital, mas em toda a região metropolitana. E tudo isso em 24 horas. Daqui a pouquinho a gente dá destaque pra esse assunto. E ainda nesta edição, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, infelizmente, os números de ocupação de leitos, cada vez mais, é menor. Restam apenas 9 leitos disponíveis. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu, no nosso Horadê, que já tá no ar. Vambora, Maranhão! Vambora, 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 que a campainha já tocou de novo. Essa campainha é pra te avisar, todo dia, pra te pedir licença também. Subindo essa mão lá em cima, pedindo licença e entrando na sua casa, no seu coração, na sua vida. Aí, ó, entrando até na sua alimentação. Almoço! Coisa boa, já tá almoçando, né? O que é que você tá fazendo? Já conseguiu fazer o quê no dia de hoje? Pelo menos abrir os olhos, botar o pezinho no chão, eu tenho certeza que sim. E que tá hoje? Aí, em meio a cada colherada que você tá colocando pra dentro, pro seu organismo, você colocar também otimismo, colocar coragem. Coragem. Às vezes, a gente precisa até falar. Eu preciso de coragem. Eu preciso de otimismo pra que a gente possa acreditar e fazer. Às vezes, a gente fica só pensando. E aí, se a gente não fala, a gente não tem nem como ouvir a nossa voz que precisa desses dois elementos. coragem, otimismo naquilo que a gente for fazer. Se a gente não acreditar, se nós, eu, você, se nós não formos os primeiros a acreditar, como é que a gente vai fazer? Vai convencer outra pessoa, outras pessoas, que isso que eu tô me propondo a fazer vai dar certo? Hum? Então, que tal agora a gente repetir, né? Vamos lá juntos? Preciso de coragem. E preciso de otimismo. Coloca isso aí na alimentação e vai colocando pra dentro. O que você acha? Faz isso, dá certo. Vambora? Meio dia e quatro minutos. Meio dia e quatro minutos. E a gente vai repetindo, vai repetindo. E uma hora a gente vai interiorizando isso. É necessário, viu? Pra vida. Outra coisa que é importante por aqui é todos os dias, essa conexão não parar. 9196-8622 é o nosso contato. Você já sabe que é a nossa ligação. Tá no interior, tá na capital, tá na região metropolitana. Tá aí na sua rua, no seu bairro, na sua avenida. Tá passando pela rua. Eita! É muito movimento. 9196-8622. A gente consegue se conectar. Basta você mandar uma mensagem. Manda aquela imagem. Pode estar valendo ainda. A gente tá no mês de festivo. O mês das festas. O mês do nosso São João. E que tal mandar aquela imagem? Aí vou destacar aqui, ó. Pode ser com o seu chapéuzinho. Pode ser aquele chapéuzinho de trança. Pode ser com aquela calça cheia de coisinha aqui, ó. Pregada. Não sei qual foi a roupa que você usou. Em algum São João aí da sua vida. Manda aqui, divide comigo. Eu vou colocar nessa tela pra esse maranhão todinho olhar. Que tal? Aqui aí, Tia, eu tô sem nenhuma. Não tem problema. Se a sua bronca hoje é alguma chateação, pode dividir também. Por aqui é assim. É na alegria e na tristeza. É casamento. Segurou a mão, larga nunca mais. Lembra? Então, é chateação? Manda aqui também. 9196-8622. A gente vai dar destaque igualmente. E tentar, claro, resolver. Buscar resposta. Pra poder levar pra você aí dentro de casa. Tá certo? Um olhinho por aqui que eu já começo destacando. Claro, as nossas informações, as últimas 24 horas, de muita confusão e de muito susto. Sobretudo pra funcionários e também pacientes de uma unidade de saúde. Imagina você. Eles foram alvos de assaltantes. Isso aconteceu na região da Quinta, em São José de Ribamar. De acordo com informações da Polícia Civil, a unidade básica de saúde da Quinta, localizada na Avenida Trindade, foi invadida por assaltantes que chegaram no local a pé por volta das 11h30 da manhã. Dois dos três criminosos estavam armados e agiram com muita violência contra funcionários do local e pessoas que estavam esperando atendimento. Os assaltantes chegaram a dar coronhadas e chutes em algumas vítimas. Os criminosos levaram de funcionários e pacientes 12 celulares e outros objetos de valor, além do carro de um médico. O veículo foi usado pelos assaltantes para fugir do local e ainda não foi localizado. A Polícia Militar continua à procura dos criminosos que ainda não foram localizados nem identificados. Veja você, 12 celulares. Pode deixar a imagem aí na tela. 12 celulares, um verdadeiro raspa. Dentro de onde? De uma UBS, de uma unidade de saúde. Imagina, a pessoa sai de casa para ser atendida. Já sai com dor, dor de cabeça, dor na barriga, dor no pescoço. Sai com sintomas que parecem de covid. Saem com gripe muito forte, saem com dores, saem com pressão alta. Meu Deus, a pessoa sai de casa com algum tipo de problema de saúde para receber atendimento. Aí chega por lá, falta ter uma parada cardíaca. A pessoa falta ter um piripaque, cair durinho ali, desmaiar, porque dentro da unidade de saúde, lá na quinta, em São José de Ibamá, a casa de saúde, o equipamento de saúde é alvo. De quê? De ação criminosa. É alvo de bandido. Bandido entrando para roubar. Levaram, fizeram um raspa. Doze celulares levaram, mas eles, inclusive, estavam lá procurando. Cadê a vacina? Onde é que tem vacina? Até a vacina eles queriam levar. Olha isso, gente. Um absurdo. Uma casa de saúde sendo alvo de ação criminosa e principalmente com tanta violência. Olha, sobre essa ocorrência, o comando do 13º Batalhão, o comandante, na verdade, o Alexandro Silva, caminhou para a gente um áudio aqui, para a gente conferir, inclusive, qual foi o andamento dado aí pela polícia de acordo com essa ocorrência registrada. A respeito da ação criminosa que ocorreu ontem, por volta de 11 horas, na Unidade Básica de Saúde da Quinta, em São José de Ibamá, ela foi praticada por dois homens, os quais estavam de porte de uma arma de fogo e conseguiram render funcionários e pacientes que por lá estavam, subtraindo dos mesmos, bens particulares. Na ocasião da fuga, eles levaram consigo um automóvel. Tão logo a polícia militar tomou conhecimento da situação, ela iniciou as diligências voltadas para a prisão e recuperação dos bens levados. Um aporte de policiamento foi destinado para a socorrência e trabalhos de inteligência foram iniciados no dia de ontem mesmo, com a finalidade de dar uma resposta o mais rápido possível acerca desse delito praticado. Olha, comandante, não está fácil não a vida das pessoas, viu? Não está fácil a vida da população ali de São José de Ibamá. Nós temos diversos relatos aí de ocorrências com violência, com extrema violência em algumas delas, e agora dentro de uma UBS, dentro de uma Unidade de Saúde. Não tem como conceber a ideia de que as pessoas estão indo tratar algum tipo de problema de saúde e nem dentro da Unidade de Saúde você ter sossego. Sossego para resolver o problema de saúde. Não, você adquire mais problemas ainda. Volta para casa com uma pressão alta, volta para casa sobressaltado e sem o bem. Você leva o celular e volta sem o celular. O que foi? Cadê teu celular? Não, eu fui assaltada dentro da Unidade de Saúde. Não, mas espera aí, tu foi para a Unidade de Saúde. Foi, foi dentro lá da Unidade que eu fui roubada. Fui levada. Levaram o meu celular de dentro da Unidade. Eu tive que ficar bem caladinha, né? Porque senão, talvez poderia sofrer até outros tipos de agressões. Imagina, só dois. Dois invadindo a Unidade. Imagina se fossem mais. Aqui você observa que no entorno da Unidade é mato. Você observa que não tem aparentemente nenhum tipo de câmera de segurança. Não vou nem falar aqui de pessoas fazendo a segurança, porque isso mesmo aqui não deve ter. Mas imagina aqui o espaço. Mato para tudo quanto é lado, facilitando ainda mais. E a população sendo, portanto, alvo de ação criminosa. Doze celulares sendo levados. Vacinas sendo ali, por ali, perguntadas. Onde é que tem? Vamos levar também. Onde é que vocês guardam? Não sabem nem que dentro da Unidade não tem vacina, mas ainda assim estavam atrás das vacinas. Para que será, hein? Para comercializar a vacina? Olha que absurdo. Registrado em São José de Ribamar. Bom, daqui da região metropolitana, a gente vai ali para o município de Morros. Porque foi localizado o corpo de um homem de 37 anos de idade. Ele estava desaparecido desde o domingo. Ele teria ido para o rio Una, na região do Una das Pedras, lá no município de Morros. A equipe da 4ª Companhia Independente dos Bombeiros, com o apoio dos mergulhadores do Batalhão de Bombeiros Marítimos, eles seguiram até o local para iniciar a operação de buscas subaquáticas. A região é perigosa, tem vários pontos com correnteza. E a correnteza por lá é forte, viu? E a recomendação dos bombeiros é sempre tomar muito cuidado em áreas como essa. E a gente está aí, o pessoal do Corpo de Bombeiros, seguindo, portanto, mas infelizmente a gente tendo aí o desfecho da ocorrência, portanto, com a localização do corpo de um homem de 37 anos que já estava desaparecido. E aí, claro que mais uma vez a gente alerta aqui para o perigo daquilo que não se conhece. O perigo, não só nas praias, mas também nos rios. E aquela região ali de Morros, que é uma região turística, é preciso sim que se tenha cada vez mais cuidado e que seja alertado, né? Não só o pessoal que faz esse turismo doméstico, sai de São Luís, vai para Morros, ou sai de algum tipo de município ali do entorno, vai para Morros, porque sabe que lá tem diversos tipos de equipamento de lazer, mas tem que ser avisado, não tem essa de que eu sei nadar. Lá é uma região de muitas pedras, então é preciso ter cuidado e é preciso redobrar esse cuidado, inclusive com placas, placas que deem evidência para esse perigo que tem na região. É tudo muito bonito, mas você não pode também brincar com a sorte. Bom, e uma série de acidentes foram registrados de ontem para hoje. Um grave acidente foi registrado, inclusive, no final da noite de ontem, lá em Campo de Perícia, na BR-135. Uma pessoa, infelizmente, veio a óbito, ficou presa às ferragens. O repórter Eduardo Bueno vai trazer para a gente os detalhes desta operação. Eduardo. Pois é, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, bem na entrada de São Luís, no trecho da BR-135, conhecido como Campo de Peris. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor de uma carreta teria se envolvido em uma colisão leve na mesma estrada, ainda na tarde de segunda-feira. Os dois condutores resolveram a situação e esse motorista seguiu viagem. Só que, quando o veículo já se aproximava da capital, ele apresentou uma pane e ele, então, deixou a carreta parada na pista. Como a região é muito escura, o motorista de outra carreta não percebeu que o veículo estava parado e acabou atingindo em cheio. A vítima era morador da cidade de Anápolis e ele foi identificado como João Sérgio de Jesus. Uma outra pessoa que estava também na carreta foi levada para o hospital em estado grave. Ele foi identificado como Assir de Campos Ferreira. Equipes da PRF estiveram no local. A rodovia chegou a ficar fechada por algumas horas, mas já foi liberada. Eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Bueno. Queria mostrar mais uma vez, veja você. As duas carretas, os caminhões pararam ali na estrada. E aí, veja que a partir desse movimento, todo o acidente aconteceu. Um não percebeu o outro e aí, portanto, inclusive a vítima fatal ficou presa às ferragens. E a gente só lamenta profundamente. Ontem, comecei a semana por aqui mostrando um acidente também, inclusive com vítima fatal. E a gente vai seguir mostrando aqui porque tem mais acidentes, inclusive, tá? E já receberam alta as três vítimas de um acidente que aconteceu próximo ao povoado Batavo, lá no município de Balsas, sul do estado. O condutor de uma carreta teria perdido o controle em uma curva e o veículo pesado, então, tombou na estrada. Cerca de 16 quilômetros de Balsas, sentido povoado Batavo. De acordo com as informações, o acidente envolveu uma carreta bitrem. O motorista, juntamente com a esposa e o filho de apenas um ano e seis meses, estavam indo descarregar a carga de soja na cidade de Porto Franco. Já chegando em Balsas, em uma curva, segundo o condutor do veículo pesado, a traseira da carreta teria puxado o sentido contrário, forçando o capotamento. O SAMU foi acionado. A mulher teve escoriações pelo corpo, a criança um corte profundo em uma das pernas. Já o motorista teve um corte na cabeça. Os três foram socorridos e levados ao Hospital Balsas Urgente, onde receberam cuidados médicos. Está havendo aí mais um acidente, né? Infelizmente, a gente mostrando que as pessoas cada vez mais têm se machucado diante desses acidentes e que muitas vezes podem ser evitados. É a prudência, ou melhor, a imprudência, a falta de atenção, são elementos que muitas vezes dependem do condutor. E aí a gente, infelizmente, tem noticiado aqui, semana após semana, exatamente isso. As pessoas perdendo a vida pela imprudência, a falta de percepção daquilo que está fazendo. Às vezes é o cansaço na estrada, às vezes é a falta de condição e você ainda insiste em pegar a estrada sem essas condições. Eu me refiro a condições físicas, tá, gente? E, claro, existem aquelas atitudes que são atitudes criminosas, que é quando você decide beber e pegar um carro para dirigir. Aí realmente não tem nem o que comentar sobre isso. Porque lidar com a sorte é a mesma coisa de você não dar valor nem à sua vida e nem à vida de outras pessoas. Eu vou seguir por aqui falando ainda sobre acidentes, porque agora a polícia está investigando as causas do acidente que deixou gravemente ferida a jornalista Lina Medeiros, inclusive nossa colega da TV Difusora lá de Caxias. A Lina estava numa moto, indo para o trabalho, quando foi atingida por outro veículo. Estas imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente que deixou gravemente ferida a jornalista Lina Medeiros, de 44 anos de idade. O acidente ocorreu na Avenida Santos Dumont, uma das mais movimentadas de Caxias. Esta imagem, de outro ângulo, mostra um carro, ainda não identificado, que ultrapassa o veículo da frente, bate na motocicleta que a jornalista pilotava. Ela cai na pista sem reações e o motorista foge sem prestar socorro. O acidente provocou traumatismo crânioencefálico grave na profissional de comunicação que se encontra internada no Hospital Macrorregional de Caxias. Está sob observação médica. Há mais de dez dias após o acidente, o quadro da jornalista ainda é considerado grave. O esposo fala sobre o sofrimento vivido nos últimos dias, mas também sobre esperança. A gente está com fé que Deus pode reverter qualquer situação, porque nada para Deus é impossível. E a gente está nessa fé, a gente está imbuído. Tem muita gente se empenhando em oração, pedindo a Deus, suplicando por ela. E eu acredito que Deus não vai deixar ela na mão, porque Deus ama os seus. E a gente está nessa fé. Colegas do sistema Difusora em Caxias, em que a jornalista trabalha, também falam sobre o momento de tensão e esperam que o crime de trânsito não fique impune. A gente sente muita falta dela. A gente quer ela de volta. E o meu sentimento é também de indignação, porque é uma pessoa que estava indo para o local de trabalho, uma mãe de família que deixou as filhas em casa para ir trabalhar, e foi atropelada por um motorista imprudente, irresponsável, e que sequer prestou socorro. Não teve a mínima preocupação com a vida da pessoa que ele atropelou. Simplesmente atropelou, foi embora, e ela ficou lá à mercê, inclusive, de ser atropelada novamente por outro veículo. De uma forma tão grave como foi o acidente da Alina, é angustiante. E desde o primeiro momento, eu sempre digo que nós aqui da empresa compartilhamos a mesma angústia dos familiares. E a gente sempre tenta colocar em mente que ela vai se recuperar, e que a pessoa que foi responsável pelo acidente vai ser punida e vai responder. O caso está sendo investigado pelo 17º Distrito Policial de Caxias. Um dos suspeitos de envolvimento no crime de trânsito ocorrido no dia 28 de maio, se apresentou à polícia semana passada. Ele foi ouvido e logo em seguida liberado. Essa pessoa que se apresentou, ele inclusive para e volta ao local do acidente. Então, falta a gente checar as informações que ele deu, alegando que fez ligações, que permaneceu lá no local. Então, falta a gente checar todos esses elementos para saber se pode se configurar também ou não uma omissão de socorro. A família também espera que o responsável pelo crime de trânsito seja punido. A gente sabe que crimes de trânsito, às vezes, a grande maioria deles são impunes, mas nesse caso eu espero que a justiça seja feita. Você vê o rosto sofrido, né? O rosto sofrido de um marido, de um esposo, que está com as filhas pequenas em casa e a esposa entre a vida e a morte. Não é porque é a nossa colega, mas é claro que também porque é a nossa colega, está na luta e na batalha, no dia a dia, levando essa informação, na apuração, na transmissão, indo, saindo de casa para ir para trabalhar. Quantas pessoas a gente não conhece? Nesse mesmo movimento, sai de casa, vai trabalhar e pelo meio do caminho encontra pessoas que, por algum tipo de situação, a polícia está investigando e eu queria só chamar a atenção aqui, abrir um parênteses, porque eu vou continuar falando aqui, mas o delegado falou que falta investigar. Então, se falta, vamos agilizar a investigação, não é? Vamos agilizar a investigação para saber se realmente voltou, se não voltou. Porque até onde a gente sabe é que a Lina não recebeu nenhum tipo de atendimento. Quem atropelou não voltou para prestar o socorro, para pegar o telefone, para acionar a equipe médica, que pudesse ir fazer o resgate dela e encaminhar o mais rapidamente possível para o hospital. Isso a gente não tem, a gente não tem essa informação. Então, se falta apurar, então vamos dar celeridade a essa apuração. É preciso, o mais rapidamente possível, saber o que de fato, o porquê que tudo isso aconteceu. E depois de dias foi que se apresentou. Por quê? O acidente já tinha acontecido. Ela já está no hospital, entre a vida e a morte, faz dias. E está aqui, ó, saiu de casa para ir trabalhar. Saiu de casa para ir trabalhar. E foi encontrada, né, por um veículo em alta velocidade. E que infelizmente causou todo esse tumulto na vida de uma pessoa que estava indo trabalhar. Está lá o marido sem saber o que fazer, com todas as forças nesse momento, buscando em Deus a força para poder continuar pedindo pela esposa. E aí esse é o retrato, gente. É o retrato de tantas pessoas que perdem a vida todos os dias. Rua, Avenida, BR. Todo dia tem alguém perdendo a vida, porque as pessoas ainda não compreenderam que é necessário. É uma via de mão dupla, literalmente. É necessário ter prudência. O veículo, muitas vezes, ele se transforma numa arma. Uma arma letal. A gente, claro, que se une nessa corrente grandiosa de oração pela vida da Lina. E a gente tem certeza que Deus, de alguma forma, vai buscar o restabelecimento dela. E logo, logo, ela vai estar entre a gente, novamente, trabalhando com as filhas, na família. Mas quantas pessoas, eu volto a falar, não precisam que seja feita a justiça, no sentido de buscar esses atos criminosos e fazer valer, dentro da lei, a justiça. Daqui as imagens mostrando nitidamente o momento em que o carro acerta, vai embora e ela fica ao chão. Como disse o nosso colega José Carlos ali, podendo ter sido alcançada novamente por outro veículo. Novamente, ou seja, atropelada duas vezes. Por quê? Porque foi embora sem prestar nenhum tipo de socorro. É lamentável, é lamentável o número de acidentes que vêm acontecendo, que poderiam ser evitados. Poderiam ser evitados. Mas, infelizmente, a imprudência, a imperícia e atos verdadeiramente criminosos, criminosos, porque ingerir bebida alcoólica e pegar um veículo é ter a certeza do que você está fazendo. É ter a certeza. 12 horas e 26 minutos e ainda falando sobre trânsito. A Polícia Rodoviária Federal emitiu mais de 35 mil multas de trânsito aos motoristas que trafegaram nas rodovias federais durante o feriado prolongado. O repórter Hugo Viegas vai entrar com a gente agora ao vivo e trazer detalhes aí desse apurado da última operação. Muito boa tarde, Hugo. Seja bem-vindo. Boa tarde para você também, Kate. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Isso mesmo que você falou, mais de 35 mil multas aplicadas. Isso somente nesse que, para muita gente, foi um feriado prolongado. O dia de Corpus Christi, na última quinta-feira, muita gente acabou emendando aí dias de folga e aproveitou para viajar. A Polícia Rodoviária Federal, sabendo disso, fez mais uma vez a operação Corpus Christi e divulgou esse balanço desse trabalho que foi realizado. Eu estou aqui, inclusive, com esses números. E entre as infrações mais cometidas, destacadas pela Polícia Rodoviária Federal, estão a falta do cinto de segurança, Kate, com 3.588 registros. Também a falta do capacete aí pelos motociclistas, mil e uma ocorrências registradas pela PRF e além da falta da cadeirinha para as crianças. Foram 461 registros dessa falta de cadeirinha para crianças. Kate, a Polícia Rodoviária Federal, você está falando aí, inclusive, da situação da nossa colega Lina Medeiros. Nós tivemos, inclusive, segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 3 mil testes de alcoolemia durante esse período. E 18% desses testes comprovaram que os motoristas beberam e logo em seguida resolveram dirigir. A Polícia Rodoviária também registrou 259 acidentes graves nas rodovias federais pelo país durante esse mesmo período. Ou seja, muitas situações, mais uma vez, que poderiam ser evitáveis. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Hugo. Exatamente, poderiam ser evitados, né? Um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de discernimento, de responsabilidade, evitaria, certamente, muita coisa. Obrigada, Hugo. Daqui a pouquinho ele volta. Acabei de receber uma informação aqui de que também ali no campo de Peris, na BR-135, agora há pouco, uma colisão. Cinco caminhões engavetados. Queria que a nossa produção checasse aí com a Polícia Rodoviária Federal sobre esta operação. Chuva também, viu, gente? Muito registro de chuva nas estradas. Então, cautela, vai pegar o carro agora para dirigir, vai sair de São Luís, vai percorrer as avenidas. Calma, né? Calma nesse momento, muita paciência para poder dirigir, principalmente a turma que vai viajar. Verifica aí esse carro para ver se está tudo tranquilo. Mas, agora na BR-135, esta ocorrência envolvendo, portanto, alguns veículos e que teriam colidido, tá? A gente segue ainda pelo interior do Maranhão. Veja que confusão que eu vou mostrar para você. A atual esposa de um homem teria golpeado com faca a ex-companheira dele. Isso aconteceu no município de Bacabal. Desesperada, a vítima procurou a delegacia da cidade. Essa mulher procurou a delegacia para denunciar o ex-marido, o Márcio. Trabalharia aí na Coca-Cola aqui na cidade de Bacabal. E ele acabou lesionando aí essa senhora. Deixaram lá tudinho, a casa aberta, lá todo mundo... Por que ele fez isso aí com a senhora? Só passei na rua. Passei lá na rua e eles me cortaram. Bem que... É seu ex-marido, é? Não, é o pai dos meus filhos, não é ex-marido, não. Ela vai receber o atendimento nesse momento pela equipe dos profissionais, os anjos da guarda do SAMU aqui da cidade de Bacabal. Ela que, de acordo com as informações repassadas da nossa equipe de reportagem, ela teria sido esfaqueada pelo seu ex-companheiro, o pai dos seus filhos, o indivíduo identificado como Márcio. Olha aí, esse é o momento em que os profissionais do SAMU vão averiguar aí o local onde teria sido aí feito os cortes, né? Onde teria atingido a vítima. Você que acompanha aí a sua TV Difusora, é de que antes dele ter efetuado aí as perfurações, ele teria agredido fisicamente ela. E, por conta disso, ela está sentindo muitas dores no corpo devido às agressões físicas que esse indivíduo realizou contra essa mulher. Mais uma mulher vítima de agressão. As estatísticas que nós sempre acompanhamos aqui na cidade de Bacabal, no nosso país, ela vai ser encaminhada agora até o hospital. Acredito que, após a averiguação aí do real estado da vítima, a situação que ela se encontra, ela deve ser encaminhada até o hospital aqui da cidade de Bacabal. Paz, que confusão, né? Que confusão. Não é ex-marido, é pai dos meninos, não sei quantos filhos, sentada. Antes teria sido, é, 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 sofrido maus tratos aí, violência doméstica, está ali com um corte. Meu Deus do céu, que loucura, que loucura. Olha, em Imperatriz, um homem foi preso, o suspeito de agredir a esposa com golpes de facão. Um dos casos aconteceu na cidade de Ribamar Fiquene e veio parar no plantão central da Polícia Civil de Imperatriz. O homem foi conduzido depois de agredir a esposa. A prisão foi feita pela guarnição da Polícia Militar. Segundo a PM, o casal está em um relacionamento que começou há seis meses. A vítima sofreu agressão em via pública. Um mês atrás, o conduzido tentou contra a vida da mesma mulher com um golpe de faca. Na verdade, ele se invadiu da cidade, mas agora a gente conseguiu botar a mão nele. A gente vai relatar no golpe aí, essa questão também dos faqueamentos. Aqui em Imperatriz, na Vila Lobão, uma confusão também em via pública chamou a atenção de vizinhos de uma mulher que por pouco não foi assassinada pelo marido. O homem usou um facão para atacar a vítima. A mulher sofreu cortes nas mãos e foi atingida por panadas de facão nas costas, no ombro e nos braços. Dois vizinhos que tentaram ajudar a vítima sofreram ferimentos. O agressor fugiu do local. A ocorrência foi registrada no plantão central e o caso deve ser investigado pela delegacia da mulher. Você viu aí, né? Marcas pelo corpo todo. Marcas. Essas marcas, uma hora, elas até vão sumir. Pode até demorar um pouco, né? Uma semana, duas semanas, três semanas. Pode ficar roxo. Tem os cortes. Mas uma hora vai sumir. Só que essa marca aqui, ela é muito mais profunda do que aparece. São marcas que ficam para a vida toda. São marcas, gente, tão profundas que muitas vezes, essas mulheres, na maioria das vezes, precisam até de tratamento. Isso é só um passo, né? É uma caminhada para aquilo que a gente chama de feminicídio. Você viu agora há pouco o que eu mostrei, né? O outro caso. A moça lá também sofreu maus tratos. Deve ter já sofrido várias vezes. E foi golpeada lá com faca. Estava no meio da rua. Esse aqui, parecendo assim um machão, caminhando também. Você viu? Uma cara de raiva. Mas olhando para o chão, é porque já estava ali com a equipe policial, né? Aí já passa a metade da brabeza, já passa por ali. Que vai ser brabo com a polícia? Não tem como. Volta ali a imagenzinha, só para a gente mostrar. Caminhadinha dele, né? Cadê? Já vai? Bota aí na tela. Caminhadinha, né? De gente marrenta. Mas ali já está com a cabeça quase no chão. Por quê? Olha aí, ó. Uma carinha de assustado, né? Ganhou uma máscara ali para se proteger. Ainda foi legal o policial, né? Está ali, ó. Acabou. Já está olhando para o chão. Cadê a brabeza? Cadê a força? Não tem mais. Volta lá para a marca que ele deixou na moça. A brabeza ficou só lá no corpo da moça. Com as marcas no ombro, na perna, tudo quanto é acanto, né? Parece assim que sai batendo sem nem olhar. Quer acertar. Quer deixar a marca. E aí, gente? Está aí, ó. Bastante machucada, inclusive. Bastante machucada. Geralmente, esse é um caminho sem volta. Olha aí as pernas. A mão, o dedo cortado. É um caminho sem volta. Um caminho que leva exatamente para a execução dessa mulher. E aí já está no estado bem avançado, né? Porque ela já está com o corpo tomado por marcas. Eu repito, uma hora, essa marca pode até sumir. Se ele não fizer de novo, no mesmo lugar. Até com mais força. Porque só vai aumentando, né? A força. Só vai aumentando a velocidade, o tempo. Só isso que vai aumentando. Aí você sabe o que vai acontecer? Lá em 2019, foram 49, aliás, 48 mulheres mortas. 2019. 2020, foram 60. 60 mulheres que perderam a vida. 2021, já são 25. 25. Aí eu te pergunto aí do outro lado. Perderam a vida assim porque tropeçaram, caíram? Não. Volta lá, gente. Por quê? Porque com certeza um desses aqui, ó, começou desse jeitinho. Não foi dando uma tropeçadinha para cair, não. Começou, foi com uma vozinha alta. Depois aquele dedinho apontado. Aí depois foi aquele empurrão. Do empurrão foi um soco. Do soco começou a pancadaria. E aí não tem mais o que fazer, faz o quê? Mata. Só em 2021 foram 25 mulheres. 25 mulheres. E não terminou o ano não, viu? Nós só estamos aqui, ó, em junho. Seis meses de 2021 já foram 25. Aí a gente tem que fazer o quê? Rezar, né? Rezar? Pedir para Deus mais essa conta. Por favor, senhor. Mete a mão aí nesse negócio e impede que esses capetas sigam matando as mulheres. É assim que tem que fazer? Olha, eu acho que a gente precisa fazer um pouco mais. Denunciar. Denunciar. Entregar para a justiça. Fazer nossa parte. Senão esse negócio não vai parar não, viu? Não mesmo. Bom, vamos seguir agora falando sobre tráfico de drogas, porque a Polícia Civil, por meio da Senarque, prendeu ontem uma mulher que estava realizando o transporte de cerca de 12 quilos de maconha lá para o município de Itapé, Curumirim. De acordo com a polícia, a suspeita estava dentro de uma van e foi presa em flagrante ao chegar no município. Durante uma abordagem, os policiais por ali encontraram o entorpecente na bagagem que ela conduzia ao corpo. E aí, é claro que ela tinha que confirmar, né? Era dela a bagagem. E aí ela falou, sendo abordada, que ela receberia a quantia de mil reais pelo transporte que ela estava fazendo. Na verdade, o serviço, né? Um servicinho ali de transportar de São Luís para Itapé, Curumirim. 12 quilos de droga. Tá ali. Os tabletes. Tudo certinho. Bem ajeitadinho dentro da bagagem. E ela entregaria por mil reais fazendo esse servicinho aí, né? A suspeita, claro, foi encaminhada para a sede da Senarque, aqui na capital, onde já foi autuada por tráfico de drogas e já foi, inclusive, encaminhada para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Ô mil reais sofrido esse, viu? Meu Deus do céu. Tá aí a droga na sua tela. E um relatório divulgado pela Polícia Civil revela uma certa queda acentuada no número de casos de homicídios dolosos registrados na região metropolitana aqui de São Luís. Isso no último mês de maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Unidade de Estatísticas e Análise Criminal do Sistema de Segurança Pública do Maranhão, que mostram que em março foram registrados 19 homicídios em São Luís e nas demais cidades localizadas na Grande Ilha. Já o mesmo período do ano anterior, totalizou 31 crimes, o que mostra uma redução de 39%. Outro dado a ser levado em conta vem da Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, a SHPP, que apontou uma redução de 8% nos casos de homicídio de janeiro a março de 2021, no comparativo com o mesmo período de 2020. É importante frisar que o quantitativo dos cinco primeiros meses de 2021 coincide com o mesmo número de casos do ano de 2019, dando continuidade ao processo de queda que vem seguindo desde 2015. 91968622 é o nosso contato, você pode mandar para a gente a sua informação, inclusive dividir aquela bronca, sabe? Aquela chateação, está com problemas aí na sua rua, no seu bairro, na sua avenida, na sua região, não tem problema. É distante? Menos ainda. Essa tela que está aí dividindo a gente, isso cai rapidinho. 91968622, porque a nossa missão é, está aí, pertinho de você, olha para o lado. Só você olhar para o lado e já vai ver a gente. Porque se não for assim, não tem nem sentido, tem nem razão de ser. E aí a nossa missão é exatamente essa, é poder pegar na mão de todo mundo e não soltar de jeito nenhum. Não soltar nem no momento difícil, nem no momento de aperreio. É, momento de aperreio, você já sabe o que eu estou falando, né? Chegou o finalzinho do mês, começo do outro mês, até por ali pelo dia 10, dia 15, a gente está tudo desesperado, sem saber o que fazer para pagar a conta. Porque conta é um negócio que tira a par da gente também, não é? Deixa a gente tristinho. Quem sabe que tem que pagar a sua conta, já fica aperreado. Mas o desespero, ele não pode fazer parte da nossa vida. A gente fica agoniado, coça a cabeça, senta, levanta, fica sem saber o que fazer, mas uma hora chega a solução. E a solução, claro, depende muitas vezes de cada um de nós. Mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Fazer a escolha certa, inclusive. Pode pegar o telefone, pode ligar agora nesse número que eu vou te dar. O DDD é 98, tá? 986047511. 986047511. Mas tem que ser agora, não perde tempo, não fica aí esperando, nem pensando aí se você deve ou não fazer. A Goldcred, ela oferece para você crédito de maneira muito fácil e muito rápida, sem burocracias. Sabe por quê? Vou te dizer. São empréstimos com taxas justas para que você consiga pagar. Tá precisando de 500 reais? Pode pegar os 500 reais e pagar uma prestação de 550 reais. Ou então você pode pegar, sei lá, 5 mil reais? Pode pagar 12 vezes de 575 reais. É isso mesmo, apenas 12 vezes de 575 reais. Isso no seu cartão de crédito. Quanto maior o valor, menor fica a taxa. E aí você vai conseguir pagar, viu? E claro, que se a sua necessidade for outra, né? Sei lá, outro valor, também a empresa empresta. É dinheiro na hora. Na Goldcred, você recebe seu dinheiro ali na hora, sem burocracia. E parcela tudo em 12 vezes no seu cartão. E aí eu te pergunto onde é que você vai conseguir uma agilidade assim? Canto nenhum, gente. De verdade, canto nenhum. Então não perde tempo, não fica perdendo sola de sapato, nem paciência. Vai direto na Goldcred, pode ligar agora no 98, que é o DDD, 986047511. E olha, novidade. Se você também está pensando aí em ter uma atividade extra, pode ser parceiro autônomo e ganhar excelentes comissões. Que tal? Liga lá, viu? Liga lá e, claro, você vai saber todos os detalhes com a Goldcred. 12 horas e 42 minutos, aliás, 43. Acerta direitinho o relógio. Vou para o intervalo rapidinho na volta. A gente volta comentando. São mais de 5 mil pessoas já vacinadas em 24 horas. Uma maratona da vacina, viu? E claro que essa corrida contra a Covid-19 continua durante a semana. Já, já a gente volta falando sobre vacinação. Participa com a gente, 91968622. É um minutinho. Eu estou de volta. Estou de volta, de volta. São 12 horas e 46 minutos. 12 horas e 46 minutos. Participa com a gente, 91968622. Manda sua mensagem que já, já eu vou destacar aqui na nossa telinha, tá bom? Fala de vacinação agora, porque a gente sabe que tem aí uma verdadeira maratona desde a semana passada. Foi de vacinação e deve seguir esse mesmo curso durante toda essa semana. Mas o fim de semana foram mais de 5 mil pessoas vacinadas. Isso numa maratona de 24 horas e, claro, que a gente sabe que tudo isso é a corrida para que as pessoas fiquem imunizadas e, claro, garantam a vida. A reunião dos governadores do Nordeste foi realizada horas depois da Anvisa ter aprovado a importação da vacina Sputnik V. Na terceira análise, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu por 4 votos a 1 que os gestores podem comprar 10% da quantidade já contratada em negociações desde o início do ano. Por isso, o Maranhão e outros estados ainda estão analisando como vão utilizar as doses. Tivemos finalmente a liberação pela Anvisa nesta sexta-feira. Achamos muito importante. Há uma série de procedimentos agora, de ajustes contratuais para o cumprimento da decisão da Anvisa. Nós estamos, nesse momento, conversando com os fornecedores russos, mas nós temos a convicção de que a decisão da Anvisa abre caminho para que nós tenhamos milhões de doses de vacinas na Amazônia, no Nordeste, enfim, claro, no Maranhão, para que, com isso, nós possamos percorrer o caminho essencial à salvação de vidas e à proteção da saúde da população, uma vez que, só com mais vacinas, nós vamos conseguir esses objetivos e, ao mesmo tempo, criar as condições para que a economia volte a crescer e a gerar emprego. O esforço para agilizar a vacinação inclui também o desenvolvimento de novas estratégias. Neste final de semana, mais de 5 mil pessoas foram imunizadas só na região metropolitana de São Luís, no posto que funcionou durante 24 horas. Uma frente de trabalho também está sendo executada em 11 municípios. Em dois dias, a gente conseguiu bater a meta da semana inteira, que era vacinar pelo menos 100 mil pessoas. Então, o nosso objetivo, para as semanas que virão, é manter esse ritmo, não mais diminuir. Com isso, a gente acredita que pode estar entre os estados que mais vacinam do país, os estados que vacinam com maior velocidade, a maior quantidade possível de pessoas. O governo do estado enviou profissionais ao interior para reforçar a imunização, além de técnicos em enfermagem para atuar em áreas indígenas. Digitadores estão incluindo os dados na plataforma Covid. E apenas municípios que têm cobertura vacinal acima de 85% podem receber novas remessas de vacina. Coube ao estado todo o trabalho de logística em tempo integral, do recebimento no aeroporto, passando pela central de armazenamento e distribuição de imunobiológicos em São Luís e na entrega das doses por terra, pelo ar e até em embarcações. Tem a logística de tentar entregar as vacinas o mais rápido possível. Do momento em que elas chegam até o momento em que são entregues por 217 municípios do estado, a gente tenta fazê-lo em menos de 48 horas e é o que a gente tem conseguido. O Maranhão recebeu até agora 3.252.360 doses. Destas, 2.470.721 já foram distribuídas. Muito bem, o interior do Maranhão já começou a receber novas doses da vacina contra a Covid-19. Entre as regionais já beneficiadas com a entrega das vacinas estão Imperatriz e Balsas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas serão distribuídas em dois dias, nas próximas 48 horas. Estão sendo distribuídas para o público das pessoas com deficiência, também vão alcançar gestantes e as puérperas e também os profissionais da educação básica. Dessa forma, o Maranhão avança, amplia sua cobertura vacinal e a melhor forma da gente vencer a pandemia é vacinando todos os maranhenses. Todo o cuidado é tomado para que as vacinas possam chegar com segurança. As vacinas chegam em um caminhão refrigerado e só saem do veículo para serem transportadas na aeronave. Nesta etapa, estão sendo distribuídas doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. O governo estadual tem ajudado na vacinação dos 217 municípios maranhenses. Segundo o último balanço, 144 cidades alcançaram cobertura vacinal igual ou acima de 85%. Onde tem esses maiores quantitativos, tem sido feita uma missão, uma força-tarefa para que todas essas doses de imunizantes cheguem para os cidadãos ribamarenses, ludovicenses e também de Paço do Lumiar, bem como na Raposa também, em lugares distantes que tenham dificuldade de acesso para que esse pessoal possa ser imunizado e, sobretudo, vencer a pandemia do Covid-19. São todas as forças, né? Todo mundo ligado, interligado, para que essa vacina realmente chegue ao teu interior do Maranhão e o maior número de pessoas sejam imunizadas cada vez mais. A gente vai ao vivo agora para o Centro de Imunização, né? Conversar com o repórter Hugo Viegas, porque existem algumas dúvidas exatamente como proceder caso, por exemplo, alguém tenha perdido o dia da vacina. E a gente sabe, né, Hugo, que com o avançar das idades, é claro que o público vai ficando cada vez maior e aí as pessoas, por um motivo ou outro, podem perder, né? Agora, como proceder, hein, Hugo? Pois é, Kate, nossa produção fez essa pergunta para a Prefeitura de São Luís e que respondeu que essas pessoas, quem perder a data de vacinação, vai ter que aguardar um novo chamado feito pela Prefeitura aqui da capital. Como a gente teve no último domingo, inclusive, né, chamado para quem tinha 43 anos ou mais e que tinha perdido a data de vacinação. Então, se você perdeu a sua data, perdeu aí o dia que era para tomar a vacina, agora vai ter que aguardar um novo chamado da Prefeitura de São Luís. A gente está aqui no Centro Municipal de Imunização, onde a movimentação é tranquila nesse momento, tá? As pessoas estão chegando, passando ali por uma pré-triagem, logo em seguida ficam aqui sentadas, aguardando, tem várias cadeiras vazias aqui, não está nada cheio nesse começo de tarde, depois elas vão para o cadastro e triagem. Vamos então, Kate, lembrar, né, quem vai ter o direito de vacinar hoje são pessoas que têm 39 e 40 anos, amanhã, dia 9, quem tem 37 e 38 anos e na quinta-feira, dia 10, é a vez de quem tem 35 e 36 anos. Lembrando sempre que foi, permanece aquela divisão, né? Pela manhã, de 8 até as 2 da tarde, quem nasceu de janeiro a junho e de 2 da tarde até 8 da noite, quem nasceu de julho a dezembro. Volto com você, Kate. Muito bem, a gente está com imagens ao vivo do Centro de Vacinação e a gente sabe aí que o público, cada vez mais, como eu disse ainda há pouco, está aumentando em razão do número de idade, né? Os públicos que chegam aí com as suas idades. Já já a gente vai acompanhar, inclusive, né, mais uma dessas idades. Na verdade, eu vou trocar a tela porque a gente está ao vivo aqui com o repórter Hugo Viegas, a nossa equipe mostrando a movimentação cada vez mais intensa e, claro, que na tela a gente vai observar aí mais uma idade que, a partir de hoje, já pode ser vacinada e já está na tela. Olha, hoje, terça-feira, dia 8, os públicos de 40 e 39 anos. Pela manhã, foram de 8 horas até as 14, o público de janeiro a junho e agora das 14 às 20 horas, de julho a dezembro. Então, está aqui 40 e 39 anos de idade. Os locais de vacinação, a gente já sabe, aqui no Centro de Vacinação do Sebrae, lá no Coafuma, Drive-Thru do Shopping da Ilha, Centro de Vacinação da UNDB, Centro de Vacinação da UEMA, Drive-Thru da UEMA e o Drive-Thru do Selma, lá no Renascença, um novo espaço aberto. O horário, a gente também já tem aí informação de que está um pouco mais estendido para que você possa ter a possibilidade de obter a sua dose da Esperança, de 8 até as 20 horas. Gente, não pode esquecer o documento oficial com foto e o comprovante de residência, que, claro, vai ser o que vai comprovar, de fato, aí, a sua residência aqui em São Luís e podendo receber, portanto, a sua vacina, tá? E aí, claro que a gente atualiza também, primeira dose, hein? Pessoal da primeira dose. E aí a gente vai atualizar agora o vacinômetro, que é o número, o total de vacinas que já estão circulando por aí pelo Maranhão em todos os municípios. Chegando ali pertinho, né? Pertinho de 2 milhões, 2 milhões de doses aí de imunizantes, 1 milhão 937 mil 345. São Luís com 447 mil 771. Lembrando que esse quadro nós mostramos ontem e aí a atualização precisa ser feita aí pelo governo do Estado, pela Prefeitura de São Luís. Esse quantitativo está aumentando, né? E aí a gente, claro, que vai atualizar para você em casa. O importante é que as doses estão chegando cada vez mais, tá bom? E, lógico, também a gente já vai atualizar também o quadro de ocupação de leitos aqui na capital, na região metropolitana, tá bom? O município de Imperatriz, com a chegada de um novo lote de vacinas, é claro que também estabelece aí o cronograma de vacinação, porque já retoma, né? O repórter Geisel Nascimento vai trazer para a gente os detalhes. Muito boa tarde, Geisel. Boa tarde, Kate Almeida. Boa tarde a todos acompanhando a nossa programação em todo o Estado. Aqui em Imperatriz segue o cronograma de vacinação para o público em geral nesta terça-feira, dia 8. A Regional de Saúde recebeu, Kate, 12 mil e 7 doses no total. Desse total de doses, 7 mil e 772 foram destinadas para Imperatriz, que são doses da Pfizer, 2 mil da AstraZeneca. A vacinação acontece em ordem decrescente de idade, segmentada por sexo. Beneficiados de hoje, desta sexta-feira, são os homens de 59 anos. O atendimento aconteceu pela manhã e se estende até às 17 horas de hoje, nos quatro pontos já divulgados pela Prefeitura. Nas Universidades Selma e Fert, na Escola Maria Francisca e na Escola Madalena de Canossa. E nesses mesmos locais, nesses quatro endereços, também os grupos prioritários, que são as pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência a partir dos 18 anos de idade. E uma ótima notícia, Kate, que será hoje, exclusivamente para hoje, a vacinação para os profissionais da comunicação fase 1. São os profissionais de rádio, televisão e web TV. Essa aplicação dessas doses vai acontecer no auditório de uma universidade particular, localizada na rua Barão do Rio Branco, número 100, bairro Entroncamento, no horário das 19 às 23 horas. Com certeza, eu estarei lá, recebendo a minha primeira dose. Eu volto ao estúdio na capital com você, Kate. Muito bem, Gisele. Se Deus quiser, todos os nossos colegas, você e todas as regiões aí, vamos sim tomar essa vacina, todo mundo imunizado e essa luta vai continuar. São 12 horas e 58 minutos. Agora sim, a gente destaca aí a ocupação de leitos aqui na região metropolitana. São os leitos disponíveis. A gente coloca agora do total de leitos de 279. Nós temos os leitos ocupados na ordem de 270. Leitos livres, né? Nós temos apenas 9. Lembrando que nessa conta já entra aí, tá? Os 10 leitos aí que foram criados pela Prefeitura de São Luís, já está aqui nessa conta. Isso dá, isso representa 96,74% no número de ocupação de leitos. Então, tá aí a gente atualizando pra você que tá em casa. Bom, eu vou rapidamente pro intervalo. Enquanto isso, você participa com a gente no 91968622. É um minutinho, você já sabe que eu tô voltando. Tô de volta, de volta. São 13 horas e 2 minutos. De volta com o nosso horadê. Lembrando que a gente vai até as 13h30, você já sabe. E claro que a sua participação é extremamente importante aqui, tá bom? Então, manda aí sua mensagem no 91968622. Porque agora é hora de falar de tecnologia. Coisa boa, né? Falar sobre tecnologia, oportunidade, trilhas e nova 2021. Vou te explicar o que é que é. Um programa de formação técnica e também empreendedora pra incentivar a empregabilidade em tempos de pandemia, principalmente. E essa é a empregabilidade da população, tá? A complexidade técnica, capacidade executora de startups. Nomezinho difícil, mas já já a gente vai entender melhor. E as empresas também de tecnologia aqui no Maranhão. Pra conversar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Davi Telles. Ele que está secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. E que eu tava com saudade de conversar. Seja muito bem-vindo, secretário. Ok, sempre um prazer estar com você. Você sabe que a gente admira muito o seu trabalho e gosta sempre de estar aqui na Difusora. E pra gente é uma alegria, porque a gente sabe que você sempre traz novidades. Agora, quando a gente fala desse mundo tecnológico, a startup é algo que está presente agora e não sai nunca mais, né, Davi? É porque é a forma de negócio do século XXI. Muitos estudos demonstram que as empresas que começam como startups, com essa pegada de startup, com essa pegada de querer crescer, de solucionar as dores dos clientes, são aquelas empresas que vão se transformar nas chamadas scale-ups. As scale-ups são exatamente as empresas que não param de crescer e são as empresas que mais empregam no Brasil. Só pra você ter ideia, mais de 70% dos novos empregos do Brasil são exatamente empregos gerados pelas chamadas scale-ups, que são empresas que antes foram startups. E o Trilhas Inova é exatamente dentro dessa perspectiva. E quando a gente fala sobre pandemia, e aí, logo colado nisso, ainda há pouco falava sobre empregabilidade, é algo que é de encher os olhos. Exatamente. O Trilhas Inova tem essa pegada de gerar emprego direto, uma vez que nós estamos atuando exatamente com áreas onde não tem desemprego. Mas só que o Trilhas Inova começou com uma necessidade das startups que nós estamos desenvolvendo e incubando no programa Inova Maranhão. As startups desses últimos três ciclos, que vêm sendo incubadas dentro do Casarão Tech, elas têm tido muita dificuldade de contratar aqui no Maranhão, desenvolvedores de software, programadores, pessoas que trabalham com dados, que hoje é uma coisa muito importante. Muito importante. Milhares, milhões, bilhões de dados, mas você tem que saber o que fazer com esses dados. Sim. Então nós resolvemos lançar o Trilhas Inova para capacitar pessoas que possam ser contratadas por essas startups. Mas logo nós percebemos o quê? Que também era um programa de emprego, de emprego na veia. Sim. Porque por mais que essas pessoas que serão capacitadas, vamos dizer que elas não sejam contratadas pelas startups, mas elas não vão ficar desempregadas. Por quê? Porque é um setor onde não há desemprego. É um setor que quer muito mais contratar do que tem gente para oferecer os seus serviços, exatamente por falta de capacitação. Então o Trilhas Inova se tornou um programa de emprego. Sem dúvida, porque o exercício é mais ou menos esse. Quanto mais você busca, capacita, mais gente tem para fazer isso e nunca vai terminar. Exatamente. É exatamente isso. E para quem está em casa, como é que funciona? É um edital que já foi inclusive lançado, né? Isso. Nós lançamos o edital na semana passada, mas está bem no início. Sim. Até o dia 2 de julho, você que está em casa, pode se inscrever no Trilhas Inova. Tá certo? Você coloca aí no Google, Trilhas Inova, Inova Maranhão. Ou vai no site da Sect, Sect com i no final e coloca Trilhas Inova. Você vai cair direto no link de inscrição. Nós temos três linhas de aprendizagem, Kate. Primeiro, desenvolvimento de software e programação. Segundo, ciência de dados, manejo de dados. E terceiro, design de produtos e serviços para realizar boas experiências no cliente. Aí você vai dizer assim, ah, então peraí, Davi. Quer dizer então que é só para quem já é da área de TI, quem já é da área de tecnologia digital? Não. De jeito nenhum. Requisito é ter a partir de 16 anos, ter um ensino fundamental completo e ter alguma noção básica de inglês. É lógico que como nós estamos com muitos inscritos, claro que aqueles que tenham uma maior familiaridade com essa vida digital... Essa desenvoltura, né? Essa desenvoltura, eles vão ter maior chance de serem aprovados. Mas não é necessário. Você que tem vontade, que quer trabalhar com isso, que está ligado nessas novas demandas deste nosso século, sobretudo no mercado de transformação digital, de inovação tecnológica, se inscreva no Trilhas Inova, que vai ser no mínimo uma experiência que vai marcar a sua vida durante quatro meses. São 16 semanas o nosso processo de capacitação. É bem rápido. É, é rápido e eu acho que um diferencial também é apostar nessa turma, né, jovem. Exatamente. Porque vocês abriram já para 16 anos, né? É isso. E é uma turma que está cada vez mais sedenta de conhecimento e busca nessa oportunidade exatamente empreender, né? E são aqueles que já vêm preparados de fábrica para entrar nesse mundo. É verdade. A gente que tem filho sabe que a nova geração... É assustador às vezes. Vem com um chip implantado, que é exatamente o chip da transformação digital. O Brasil, Kate, está em 12º lugar entre todos os países do mundo em produção científica. Então nós produzimos muito ciência. Só que nós estamos em 62º lugar, na posição 62º no mundo, em produção de inovação. O que a gente precisa? Transformar ciência e tecnologia em inovação. O que é inovação? Novos produtos, novos processos, novos métodos. Solução para a vida prática. Não só solução para o mercado, mas solução também de elevação de índice de desenvolvimento humano, soluções ambientais no planeta que tem cada vez mais graves problemas ambientais. Isso tudo passa por transformação digital. E essas três linhas que se encontram aqui no Trilhas Inova. Desenvolvimento de software e programação, ciência de dados e também tudo aquilo que se refere à formação de produtos e serviços para a experiência do cliente, que é aquilo que o mercado está demandando. Está certo? Então, as 100 vagas que nós estamos destinando, são 100 vagas que nós pretendemos muito, que assim que acabar as 16 semanas, se transforme em emprego imediato. A gente quer que esses 100 jovens, essas 100 pessoas, não necessariamente jovens, que saiam do Trilhas Inova, já saiam direto para o seu emprego, para o mercado. E empreender, que eu acho que é extremamente importante nesse período. Agora, vamos só reforçar o site, para que as pessoas possam ter acesso também. Inclusive, ficaram antenadas, você falou ainda há pouco do Casarão Tech, que é uma inovação, infelizmente veio a pandemia, a gente sabe que precisou dar uma parada, mas é fantástico, um projeto sensacional também. E agora nós temos o Locomotiva Hub na Refese, que é ainda mais bonito. Olha isso. No primeiro andar da Refese, nós temos um hub, o pessoal brinca dizendo que é a sede da Google no Maranhão. De tão bonito que é o Locomotiva Hub, o governador Flávio Dino, há poucos meses inaugurou o Locomotiva Hub. O governador Flávio Dino tem essa perspectiva de que a ciência, tecnologia e inovação é uma mola propulsora da economia e da cultura do século XXI. Então, tudo que a gente leva de projeto inovador para ele, ele acaba dizendo... É bem assim. Olha, vamos fazer porque a gente sabe que isso aqui vai dar resultado. Vamos então confirmar o site que você pediu. Inova Maranhão barra Trilhas Inova. Ou, se você quiser só colocar no Google, Trilhas Inova, Inova Maranhão, Trilhas Inova Sect, você vai encontrar, é algo muito importante para a sua carreira, não só para quem está começando, Kate. Se você, por exemplo, é da área de ciências naturais, se você faz uma coisa na área de ciências humanas, mas quer dar uma mudada na sua carreira, quer se recolocar, faça o Trilhas Inova. É uma oportunidade, se você achar que sua vida profissional está no marasmo, pode ser um novo momento de mudar de área. Muito bem, Davi, eu passaria aqui o dia conversando com você, mas infelizmente o tempo não vai nos permitir, mas eu quero deixar aberto aqui o espaço para que você retorne com a gente. Eu agradeço sempre de estar aqui, uma felicidade grande. Inscreva-se no Trilhas Inova. Obrigado pelo espaço. Muito bem, tá aí o secretário Davi sempre trazendo para a gente inovação. E olha, começaram ontem e seguem até o próximo dia 18 deste mês as inscrições para o Exame Nacional para certificação de competências de jovens e adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida sócio-educativa que inclua privação de liberdade. E aí você acompanha agora. As provas para o ensino fundamental e médio devem ser aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2021. Para as pessoas privadas de liberdade e jovens que estão sob medidas sócio-educativas, o responsável pedagógico é o profissional que entra na página do participante, faz a inscrição dos interessados, verifica a divulgação dos resultados e determina as salas de provas dos participantes, assim como a transferência entre as unidades, caso seja necessário. Também cabe a esse profissional excluir do exame aqueles que tiveram a liberdade decretada. No momento da inscrição, é preciso selecionar o tipo de prova que deseja fazer, em seja para o ensino fundamental, idade mínima de 15 anos completos no dia da realização do exame, ou em seja para o ensino médio, nesse último caso exigida a idade mínima de 18 anos completos na data da realização do exame. Muito bem, são 13 horas e 12 minutos, 13 horas e 12 minutos. Você já sabe, eu vou para o intervalo ligeiro, ligeiro, na volta, a gente volta trazendo mais informações. Pessoal que está em São Bento, muito obrigada pelo carinho, viu? Pessoal que está em Pinheiro também, ô coisa boa, distância não existe isso por aqui. Essa tela aí a gente derruba ligeiro, 91968622, alô Barreirinha e Santo Amaro, obrigada também, tá? Daqui a pouquinho eu vou destacar aqui, nessa telinha, a sua mensagem. Então capricha na foto, capricha na imagem, que já já é a sua que vai aparecer aqui. É um minuto, eu estou de volta. Tô de volta, de volta com o nosso Hora B. Você já sabe, né? Até as 13h30 a gente está por aqui juntinhos. E claro que você pode participar com a gente no 91968622. E hoje o nosso dia está um pouquinho atípico. Vou receber mais um convidado aqui com a gente, inclusive para falar sobre realizações, né? A gente está num tempo tão complicado, um tempo em que é preciso se ajudar, dar as mãos, união. 20 anos de história tem a Defensoria Pública do Maranhão, sabia? A instituição transformou-se em uma referência na defesa e também na proteção dos direitos daqueles que precisam e das populações que são vulneráveis. São cerca de mil atendimentos que são feitos todo dia, viu? Aqui na capital, no interior do Maranhão. E aí para falar desse trabalho, que é um trabalho muito importante no Estado, vou receber agora o Defensor-Geral do Estado, o doutor Alberto Bastos, já está aqui comigo. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores do Aradê. Bacanas. 20 anos de trabalho, né? Às vezes as pessoas que estão em casa nem entendem muito bem como é que funciona esse trabalho. Só para a gente começar a conversar, para quem está em casa, o que faz um defensor público e que luta é essa em favor dessas populações menos favorecidas? Muito bem. Compete à Defensoria Pública promover o acesso a direitos dos mais necessitados. E como se faz isso? Em primeiro lugar, os defensores tentam resolver extrajudicialmente, sem a necessidade de buscar o judiciário. Quando não é possível, eles ingressam com as ações judiciais para garantir direitos. Somado a isso, além do defensor atender aquela população de baixa renda e para casos individuais, compete também ao defensor promover tutelas coletivas, aquelas demandas que ultrapassam a esfera de um particular. Como exemplo, saneamento básico. Então, a Defensoria Pública também tem atuado muito fortemente, juntamente com o Ministério Público, na vacinação, na fiscalização da vacinação às populações no interior do Estado. Então, é um conjunto de medidas que visam garantir direitos aos mais necessitados, seja na seara individual, como também na seara coletiva, sempre buscando a proteção dos direitos humanos. Agora, doutor Alberto, também existe uma questão muito importante. Quando essas populações, as pessoas, na verdade, de uma forma geral, não conseguem arcar com o advogado, por exemplo, a Justiça designa um defensor para que possa, então, fazer essa assistência jurídica. É importante diferenciar a advocacia dativa do defensor público, como foi muito bem observado. O defensor público, ele tem que passar por um crivo de um concurso público, é um agente público e tem como função e atribuição não só acompanhar esse processo, como ser também um agente de transformação social. Ele deve buscar para que a população tenha cada vez mais acesso a direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito de uma infância feliz, uma infância saudável. Então, já o advogado da ativa é nomeado, sem necessidade de um concurso público, para cada ato judicial. Nesses casos, eles não têm vínculo com a defensoria pública, ele é um advogado e um advogado que exerce a função e é pago pelo Estado para cada ato praticado, sem a vinculação, sem o seu vínculo com o governo do Estado, no caso, diferentemente da defensoria, que tem um vínculo com a defensoria, que é uma instituição que tem a sua autonomia financeira, administrativa, funcional, assim como é o judiciário e também o Ministério Público. E, recentemente, para dar um exemplo sobre essa diferenciação que a gente está fazendo aqui, existiu, inclusive, o acompanhamento da defensoria com relação à ocupação de leitos. A gente sabe que está vivendo aí um momento muito difícil, onde a gente sabe que todos os dias existe um monitoramento com relação à ocupação desses leitos. Ainda pouco eu mostrava aqui, quase 97% no número de ocupação. Há duas semanas atrás foram abertos, então, 10 leitos por parte da Prefeitura de São Luís para aumentar esse suporte, né? Então, essa é uma luta. Direito à saúde, por exemplo. Perfeito. A defensoria vem interagindo com os poderes públicos municipais e estaduais no intuito de expandir as redes públicas de ofertas de UTI, principalmente. E também, uma informação de primeira mão, a defensoria pública, juntamente com o Ministério Público, na próxima sexta-feira, irá se reunir com as operadoras de plano de saúde e com os hospitais privados, no intuito de verificar a possibilidade de também aumentar um pouco os leitos dos hospitais privados. Porque, imagina só, alguns hospitais não têm mais vaga. Sim. Hospitais particulares, eles acabam sobrecarregando a rede pública. Sim. Então, a defensoria pública, juntamente com o Ministério Público, está organizando uma reunião em que vai tratar isso, já foram encaminhados os ofícios, em que vai tratar sobre a possibilidade de aumento também de leitos de UTI para Covid na rede privada, visando aí não afogar mais ainda os leitos públicos que estão sendo ofertados à população. Agora, é uma polêmica, né, doutor? Porque a gente sabe que os dois principais hospitais aqui da capital, hospitais particulares, alegam 100% no número de ocupação, inclusive com pessoas na fila, aguardando aí por um leito de hospital. E quando a gente fala em leito, é importante que as pessoas entendam em casa que para você formar um leito, né, é necessário todo um aparato, né, é algo que realmente demanda uma força, né, não só a humana, mas também a essa estrutura e que envolve tantas autoridades públicas para que isso de fato aconteça, né? Não é fácil, realmente não é fácil. Existe também a questão dos insumos, que está cada vez mais escasso. Então, é necessário que haja um diálogo, haja uma articulação para conhecer as limitações e verificar até onde se pode chegar, se pode expandir, porque muitas das vezes a pessoa que paga o plano de saúde para, no futuro, nem precisa usar, mas quando for necessário usar, ele tem à sua disposição. Tem esse direito, né? Cria essa legítima expectativa, né? E isso não tem sido observado 100%. Então, são essas questões que precisam ser avaliadas e também ponderadas para que haja essa necessidade também de expansão de leitos de UTI para a Covid nos hospitais privados aqui do Estado. E só para quem está em casa também poder ter esse acompanhamento, doutor, com relação à vacina. A gente sabe que hoje, né, o carro-chefe, quando você fala de Covid-19, para imunizar, para garantir a saúde, é necessário expandir a vacinação. E aí você encaminha, o governo do Estado faz um movimento de encaminhar para o interior do Maranhão essas doses de vacina e a gente sabe que hoje existe uma demanda, né, que é preciso responder o motivo de ainda não ter sido disponibilizada para esse percentual da população do interior do Maranhão. Existe esse acompanhamento também, né, doutor? Está sendo feito, juntamente com também o Ministério Público, uma parceria institucional que nós firmamos, em prol de aumentar a rapidez da vacinação. Desde o início dos nossos trabalhos, o índice de vacinação no Estado estava em 70%, agora está em 79%. Houve um crescimento tímido, não é ainda o ideal. Nós entendemos que a maioria dos municípios, ou pelo menos a grande parte da sua totalidade, dos 217 municípios, cheguem a ultrapassar 80%. Essa é a nossa meta. Então nós vamos nos reunir hoje à tarde, a equipe da Defensoria Pública, a equipe do Ministério Público, para poder investigar se o Poder Público Municipal está sendo obisso, se está sendo desidioso com relação à aplicação dessas vacinas. Nós iremos também fazer uma avaliação sobre o sistema que é disponibilizado a esses municípios, para verificar se o problema pode ser do sistema. Mas o que é importante é que nós estamos apurando de perto as responsabilidades com um único intuito. Nós não queremos entrar com várias ações judiciais, o que nós queremos é que a população... Nem polemizar, né, doutor? Porque é uma das medidas mais efetivas de propagação do vírus. Importante aqui aproveitar esse espaço para pedir à população que use máscara, faça o seu isolamento social dentro do possível, se for trabalhar, se utilize das proteções e, indispensável, que a vacinação chegue o mais rápido possível. Muito bem, doutor. Infelizmente, em razão do nosso tempo, vou precisar também interromper a nossa entrevista. Mas são 20 anos de Defensoria, um trabalho importantíssimo que é feito não só na capital, na região metropolitana, em todo o Maranhão e que as pessoas, de fato, precisam ter conhecimento e buscar, por meio disso também, saber exatamente aquilo que compete a cada um desses poderes. Inclusive, aqui me referindo também à Defensoria. A gente que agradece mais uma vez esse espaço e nos colocamos sempre à disposição. É sempre um prazer vir aqui na hora de conversar com os telespectadores e falar um pouquinho da Defensoria Pública para que, cada vez mais, as pessoas conheçam e possam usufruir do serviço que é ofertado pela instituição. Muito bem. Então, 20 anos da Defensoria a gente trazendo, portanto. Essa aqui é uma realidade aqui na capital, oferecendo serviços concretos para todo o Maranhão. Doutor Alberto Bastos conversando com a gente e eu já deixando o espaço aberto para o senhor voltar. Tá bom? Muito obrigado. E a gente segue aqui com o nosso Oradei e agora falando sobre festejo de Santo Antônio. Lá em Balsa, sul do Maranhão, os fiéis demonstrando fé e devoção ao Santo Antônio, um dos santos do período do São João. O local de partida da descida fluvial foi no porto da Pindanga, onde teve um momento de oração e reflexão e um café da manhã. Logo, a procissão fluvial seguiu o sentido ao porto dos Caraíbas. Graças a Deus, estamos aqui nesse ambiente para a descida de Santo Antônio pelas águas do Rio Balsas. O Rio Balsas é o nosso maior patrimônio, é a nossa riqueza. Cuidar do rio, proteger o rio é a nossa missão. Essa é a primeira vez que o Bispo de Balsas, Dom Valentim, participa do encontro. Ele ficou encantado com a programação realizada. O Rio Balsas é o sinal de vida para a nossa região. A vida veio através sempre da água. Então, o Rio Balsas dá origem a toda a vida que existe nesse lugar, que existe nessa cidade e nessa região. Por isso, ele é bênção de Deus. O momento também faz parte da programação alusiva ao festejo de Santo Antônio, o padroeiro de Balsas. Eu tinha muita vontade de participar, não tinha a embarcação. Esse ano é a primeira vez, né? Mas estou muito feliz porque é uma coisa assim, um rio desse que nós temos na nossa cidade. É uma maravilha, né, cara? Você vê a natureza dessa e acompanhado com o Santo Antônio, melhor ainda. Proprietários de embarcações, como tradição, participam efetivamente do ato. Mais um ano, nós estamos aqui participando da processão fluvial, né? E que é um evento já tradicional, onde a gente comemora o dia do Rio Balsas. Essa foi a segunda vez que Santo Antônio desceu em uma embarcação motorizada. Antes, a descida era feita na tradicional balsa. Mas, devido à pandemia, para não haver aglomerações, a comissão resolveu realizar a descida da mesma forma que foi feita no ano passado. Vocês estão vendo aí uma tradição, uma história, 24 anos, onde Dona Maria Alice começou há 24 anos atrás. E durante esses 24 anos, Santo Antônio desceu já uma vez em canoa. E essa é a segunda vez em barco. Desceu ano passado, esse ano. Como vocês sabem, em função da pandemia, nós não temos que ter na balsa, porque a balsa cabe 80 pessoas, 60, aglomera muito. Mas a tradição está acontecendo. A processão fluvial durou aproximadamente 50 minutos. É isso aí, criatividade, né? Criatividade para não fazer morrer as tradições. E por falar nisso, é claro que o nosso sistema Difusora também tem essa missão. A missão de não deixar passar mais um ano sem que a gente curta o nosso São João. Até rimou, né? Mais um ano, meu povo. E, claro, a nossa TV Difusora ligadinha com você, antenadíssima. Próximo sábado tem mais alegria, tem mais emoção, tem muito mais São João aqui na tela da sua TV Difusora. A gente vai continuar, viu? Celebrando todo mundo junto, a maior festa do Estado. Bumba, meu boi! Cacuriá, comidas típicas e tem muita diversão. O São João das Tradições vai contar com cobertura completa da nossa TV Difusora, rádio, redes sociais, Portal M10, todo mundo com a missão. A missão de levar pra você todo o brilho, todo o encanto e tudo aquilo que a gente já sabe que faz parte do nosso São João, tá? E, claro, que você aí do outro lado vai ficar com a gente porque todos os sábados, às 10 da manhã, tem esse encontrinho marcado com a gente, viu? Sábado, 10 horas. Rádio, TV, internet, Portal. Todo mundo no São João das Tradições. Um oferecimento da Faculdade Uninassal, porque nada vai parar você. Isca, controle de pragas e sanitização. Tem a Bital Internet, a internet que mais cresce no Maranhão. E é do Norte, a sua concessionária Renault, aqui no Maranhão. Tem aviação Ouro e Prata, tudo pra você chegar muito bem. E aí? Claro, sábado. São João é aqui na Difusora, às 10 horas da manhã, porque a tradição não vai parar de jeito nenhum. 91968622, na tela. Boa tarde, Kate. Manda beijo pro meu filhote. Boa semana, eu sou da Coab. Oh, meu Deus, que flamenguista. Mais coisa linda é desse mundo. É você. Disseram? Eu tô dizendo. Boa tarde, Kate. Manda coração de bola. Mostra a foto do meu filho. Cadê o filhão? Eita, tá todo de chapéuzinho. Muito bem. Um beijo, meu príncipe. Oi, Kate. Minha irmãzinha de 6 anos. Chama a Luma. Manda coração de bola. Mostra a minha foto. Mostro. Cadê? Cadê Luma? Olha o sorrisinho de Luma. Ô, Luma. Volta lá em Luma, gente. Volta lá em Luma. Luma linda. O cabelão de Luma. Parece uma índia. Um beijo, Luma. Olha, muito bem. A irmãzinha dela. Boa tarde, Kate. Aqui é a Leila da Coab. Bota esse TBT aí. É minha princesa. Te amo. Gente, que linda. Olha a índia toda trabalhada. Um beijo, meu amor. Oi, boa tarde, Kate. Mostra a foto do meu filho aí. É o Vitor Juan. Rayane de Passo do Lumiar. Jardim Primavera. Ui, da mãe goitosa. Olha no pau. Oi, de pequeno. Kate, manda coração de bola. Alessandro de Cajapió. Ei, Alessandro. Um beijo pra ti com o Alessandro. Tô indo embora, viu? Mas amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta. Logo mais, Jornal da Difusora. Ele comandando o Ricardo Max. Beijo, Maranhão. Tchau.